Cleo Loyola, Fortex do YouTube, decidiu falar coisas que não costuma falar a respeito do relacionamento que teve com Luciano Camargo, gente. E aí, né, vocês sabem, né, quando a Cleo decide colocar ali, né, um pontinho a mais, a coisa bomba. E a gente tem já a repercussão do caso, porque a gente tem uma matéria que saiu no SAG TV Prime e nessa matéria é assinada pelo Jean Fernandes. E eu já conto na sequência o que ela contou, né? Uma espécie aí de segredo, Luciano Camargo, conta que foi traída por ele com homens. Não é a primeira vez que esse assunto vem à tona, lembrando que já tinham sido divulgadas aí supostas imagens em que o Luciano aparece beijando uma travesti. Já, já, todos os detalhes pra você. Ando, um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho na descrição, ative as nossas notificações. E você me encontra lá no Instagram, arroba jornalistafernandoborgesgratidão. O destaque dado pelo SAG TV Prime traz essas aspas aí da Cleola Loyola, que são bem fortes. Casou quatro vezes e não saiu do armário. Disse aí a famosa. Segundo ela, gente, quando eles tinham um relacionamento, o Luciano já tinha outros relacionamentos extra-conjugais com homens. E ela já contou, inclusive, numa entrevista aqui da Câmara TV News, que o Luciano Camargo tinha relacionamento com algumas travestis. Uma delas seria o Chicão. E aí ela conta que mesmo após o Luciano ter se casado, né, o Luciano hoje ele é casado, segundo a Cleola Loyola, não sou eu, Fernando, que estou falando, segundo ela, o Luciano teria mantido aí afés, relacionamentos fora do casamento com outros homens. O cantor, gente, até o momento não se pronunciou sobre as acusações, mas claro que o TV News no ar também está aberto aí para o outro lado da história. Te encontro na próxima conexão.